Eu interrompi agora um pouco as gravações aqui das emissoras de rádio, porque eu lembrei de tratar, eu tenho aparecido um pouco menos nas redes sociais do blog do Acelio, mas estou voltando aqui para tratar de um tema que eu considero importante, pobreza menstrual. O que é pobreza menstrual? É aquele período em que a mulher está, claro, menstruada, por questões financeiras, ela não tem condições de comprar o absorvente, ou seja, ter acesso ao material higiênico menstrual adequado para aquele período. E no Brasil isso é latente, no Maranhão também e em Codó, muito mais ainda. Eu trago aqui alguns números, eles inclusive estão publicados no blog do Acelio, para demonstrar que nós temos sim essas pessoas que têm essa necessidade, que estão inseridas dentro desse termo, desse conceito que eu acabei de citar de pobreza menstrual. Vejam que 47.917 pessoas em Codó, isso é 38% da nossa população basicamente, ou um pouco mais, estão inseridas em programas sociais do governo federal, Bolsa Família, Auxílio, alguma coisa, 47.917 pessoas. Isso representa, senhoras e senhores, 13.590 famílias. Dessas 13.590 famílias, que são consideradas famílias pobres na concepção do governo, 8.564 famílias, são famílias consideradas em extrema pobreza. Na época desses dados, que é 2020, 2021, extrema pobreza era, eu pego tudo que eu tenho na minha casa, tudo que eu ganho financeiramente no mês e divido pelo número de pessoas daquela casa. Isso é o per capita, por cabeça, é o que significa. Se eu pego tudo que eu ganho no mês, divido pelo número de pessoas que existem na minha casa e cada uma fica com 89 reais, eu estou dentro de uma família extremamente pobre. O Bolsonaro mudou esse número um pouquinho. Para estar dentro de um ambiente extremamente pobre, eu preciso pegar tudo que eu ganho no mês, dividir pelo número de pessoas que estão dentro daquela mesma casa e cada uma precisa estar com, no mínimo, 100 reais. Viver com 100 reais por mês. Cada pessoa daquela casa, se eu dividir tudo que eu ganho, encontrar, ficar ali 100 reais para cada uma. Isso é extrema pobreza agora no Brasil. Ser pobre não está na extrema pobreza. Se eu pegar tudo que eu ganho, dividir e cada uma pessoa da minha casa, viver com 200 reais por mês. Beleza? Se eu tenho 8.564 famílias na extrema pobreza, 13.590 ali, praticamente na mesma situação, será que eu não tenho mulheres, será que eu não tenho adolescentes, meninas, na situação de pobreza menstrual, que eu acabei de explicar no início desse vídeo? É claro que temos. E qual é o intuito desse vídeo? Provocar, dizer, prefeito, dizer, Secretaria de Desenvolvimento Social, quem quer que lide com essa situação, Secretaria de Saúde, nós precisamos ir a esses lares, nós precisamos fazer um levantamento mais preciso para descobrirmos qual é essa necessidade. Nas escolas, as meninas, como ficam nesse período? Elas utilizam o que, essas mulheres? Geralmente, é o que se diz nas reportagens, aquele mesmo pano todos os meses, lava-se hoje, usa-se amanhã, usa-se no próximo mês, miolo de pão, pedaços, hoje não tem mais jornal, mas papel, tudo porque não se tem a condição de comprar o absorvente, que é o material ideal. E a que riscos elas estão submetidas? A todos, gente. Pão, miolo de pão naquela situação, infecção, qualquer outra coisa. A própria OMS já declarou isso como um problema de saúde pública. E os prefeitos, as Secretarias de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, todo mundo, a Secretaria de Educação precisa, todo mundo precisa se envolver na questão para amenizar, a pobreza mensual. Espero ter contribuído e mais do que isso, pelo menos, minimamente esclarecido o assunto.